Pararáá! Voltamos! Voltamos com o show do Sport! E barão! Essa foi feia! O Luizão Santiago ganhou o palo Henrique Ganso! É laterão! Olha aí! Luizão Santiago... Parou! Bola do Flamengo Olha o gol Falta de comunicação dos jogadores do Flamengo Bola do Vasco Jorginho Pastor Está de goleiro, sai jogando Vai o Vasco Vamos ver se o Vasco acertou essa aí Tita Passou, vai o Vasco da gama, o machão Machão, da gama, o Vasco Gol É o Vasco O Vasco 2, 2, 0 Com o Vascaíno Minha gente 1, 2, 1, 2, 0 Para o Flamengo Olha o Minha Gente Olha o perigo Será que vai acertar aí galera Tita levantou o segundo do Vasco Gol É mais um gol do Vasco O Vasco Fring 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 de cabeça 2 para o Vasco 0 para o Flamengo Fring Está de lado Está de lado, de frente Opa Olha o Minha Gente Vasco 2, 0 Está 2, 0 Está 2, 0 para o Flamengo Oh Jô Soares Não tem vergonha não Jô Soares Vamos lá Entra para o lançamento O Vasco O Vasco em menos de um minuto 3 segundos gol É só 21 e 53 O Flamengo O Flamengo deu sinais de cansaço O Flamengo não está tão bem ainda O Flamengo não está tão bem agora O Vasco só fez 2 a 0 Olha a chocada final que vai pintar O gol do Vasco para fora Felipe fez 1 a 0 Isso aí lembra o Felipe legal Esse aí que fez o primeiro gol Esse de azul Taca a bola agora Felipe Felipe fez 1 a 0 E o Pring fez o segundo gol Felipe Tinta Eu não ia falar tinta Eu ia falar tinta Caramba Ai meu Deus do céu Voltamos já